O Povo em Pé O Povo em Pé O Povo em Pé Kako je sao lako nestala Stara slika stvari Ova boja nije moja Ja drugoj tajnu znam Quando a gente fez esse projeto em São Paulo, a gente trabalhou muito com, falou, olha, em São Paulo a gente só lamenta. Então, já que a gente lamenta tanto em São Paulo, por que não pensar o que a gente sonha para a cidade? Esse trabalho em São Paulo foi muito prazeroso, de pensar que sonho a gente tem para a cidade. Acho que é isso que um projeto desses talvez revele de mais valioso. O que a gente pode construir? Porque a cidade é uma construção, ela nos constrói e a gente está construindo o tempo inteiro a cidade. Então, o que se pode construir? Que cidade a gente quer? Eu acho que esse é o barato e eu acho que esse é um grande ganho de projetos como esse.